E é, parceiro, vai ter como... Ah, é um corno aqui! Olha a tua mulher, aquela gostosa. E aí, bebezinha, como é que é seu nome? O nome dela é bater o... Comeu o tamanho de f... Vou levar ela no hospital. Alguns momentos depois... Eu tenho que colocar gasolina no seu... Bato, acho que esse carro... E não tem posto no caminho, não, é? Por esse carro ligando sozinho, meu irmão. Vai tomar no... É o Bobbi, essa desgraça, é? Isso aqui é com a mulher dele, vou levar a mulher dele embora. Bora, 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 entre 40, entre 40, entre 40, entre 40, entre... Vou levar a mulher dele pro motel, Vou levar a mulher dele pro motel. Simbora, bora. Ei, ei, ei! Eita, corre o meu, que eu corno! Corre que eu corno! E aí, menino, hein? Tu já conhece os mouse da Pichal, tu? Mouse P701, a de cabeça pra baixo, olha. Ô, cara, burro! Irmão, o mouse aqui é top. É um dos melhores do mercado atualmente, tá ligado? Custo-benefício, ó. E o Lipão, ó. Recomenda, tá ligado? Mouse RGB, é a corra mais linda do mundo, cara. Compra lá o seu agora e é nóis, mano. Pichalgame.com.br. Valeu! Ei, calma aí que eu tenho que ir lá pra rapidão. O tio Rude, abre pra frente, o tio Rude, abre o carcada do tio Rude. Eu não quero! Que foi isso aí? Esse moleque tá em desespero por quê? Tem uma gatinha aqui no carro. Que isso! Opa, abre aqui! Tu consegue, já? Abre aqui, abre aqui. Ei, tem como dar lhe se ferir, tio, por favor. Não, com certeza, com certeza. Isso, calma aí, rap... Ei, Rudão, isso não se faz não, hein? E aí, e aí, bebezinha. Tá segurado aí, tio. Tá bom, não, não. Tá segurado aí, tio. Não, mano, eu tô fazendo nada, eu tô fazendo nada. Oxe, eu só tô olhando pra mulher. Tá comendo de quê? Não, peraí, eu tenho que falar com a minha mãe aqui rapidão, mas vem cá. Olha a tua mãe, é? É sim. É, a mãe tem um pai. É mãe não, a mãe tem não. Pô, tem pai, é separado. Eu não sei a mãe dele mesmo, porque eu tava doido pra torar a mãe dele. Já torrei a irmã, já torrei a ex. Agora é onde pegar a mãe, essa miofizinha. Porra. Ei, daí... Mano, é separado, mas... Mas ela é gatinha, né, pô? É verdade. Ó, serega, eu vou logo te passar a visão aqui, velho. O nome dela, Rosalinda. Rosalinda, fala favela? Não, Rosalinda, Rosalinda. Então, Rosalinda na favela, não? E eu sei lá. Sei lá, mas favela daqui é a turma. Eu não, pô, não conheço esse negócio de favela, não. Esse é um caba bruto. Eu vou te falar aqui, Rosalinda tem 21 anos, ela cursa bioquímica na Universidade Federal da p*** que pariu, a UFPQP. Quê? Ela gosta de que ela, gosta de que ela, gosta de que ela, gosta de que ela, gosta de que ela. De... Eee, Macarena. Eee, Macarena. Somada ali, galera, Macarena. Venda da vida, da vida, Macarena. Eu gosto muito da Rosalinda. Eee, Macarena. Ai! Cara de pau. Ei, mãe, aqui, mãe. Papai mandou te dar, mãe, ó. Oi, ó. Obrigado. Valeu, mãe. Conta o quente, velho, velho. Ei, moça. Como é que é seu nome, hein? Dá uma segurada aí, ela já tá com um na mão, já? Não, não, ela vai jogar fora esse daí, ó, daqui a pouco, ó. Presta atenção, ó. Olha lá. Me deu um pouquinho de alergia, né? Eu acho que é melhor... É, porque essa daí, né, essas rosas aí são falsificadas. A Rosalinda comprou ali no centro da cidade ali, dá esconto. É o que eu colhi pra você, moça. Essas aqui são pepitas de... Não, não, obrigada. Oi? Oi? Que isso? Maldade, cara. O cara, é parceria, moça. Não, não, fica tranquila aí. Relaxa, fica tranquila. Não vou fazer nada, não, boba. Vou até na frente aqui, ó. Vambora. Obrigado, Jesus. Vamos dar uma portinha aí, pô. Na voltinha. Aham. Obrigado, Jesus. Obrigado. Ei, mas como, ó? Filipão, velho. O bagulho é o seguinte, velho. Tu sabe, no caso, que flores são para flores e pessoas chamadas rosas são as mais belas, correto? Corra de uma, rapaz? Claro. Eu ia até fazer ali uma cantada ali, pô, sobre a questão das flores e tal, que era rosa, com o nome dela e tudo, mas ela foi muito ignorante comigo, pô. Eu tô... É verdade. Não, é que... É que tipo assim, tio, sem querer... Quê? Sem querer o quê que não escutei? Sem querer o quê, criança? Essa criança teve um fim, então, né? Alguém vai ter que acolher a mãe dela, né? Realmente. Opa, não, assim, educadamente, prazer, viu? Me chamo Felipe, para os mais íntimos, assim, é lipão e só que eu já sei. Ah, não te conheço, eu te vi no canalizando. Porra? Olha, aproveita, aproveita, vai mandar cantada, manda cantada. Não, calma aí, como é que é seu nome, moça? Você não sabe meu nome? Ixi. Não, ele me disse que seu nome era Rosalinda, né? Mas eu prefiro perguntar pra você, que eu não sei se ele tava mentindo. É, esse mesmo. Ah, tá. Naquela hora eu ia fazer o seguinte, ó, Rosalinda pra você, porque linda você já é, né? Mas, Raito, não deixou nem a dar rosa pra tu. Para que eu não vou deixar. Aí, mas por que, pô? Ué, você é um com chãoqueira. Ah, droga. Ah, tá, não. E quem que é o teu marido? E quem é o corno? Cara de pau. Corno não, olha aí. Nós vai entrar na porrada. Não, não, quem é o homem que não sabe? Xifruto! Quem é? Ô, paciô! Ô, paciô! Ô, safra. Ô, você sabe onde é que tem mecânica aqui? Meu pneu furou. Eu sei, sabe onde é que tem? Aonde? Na oficina. Eu sou ignorante, cavalo. Ô, padre, na moral, que carro bonito, hein, pai? Esse carro só não é mais feio, mas porque realmente... Ei, teu carro foi apredido pelo Detran, o coi? Vixe, rapaz, ele tá lá no estacionamento lá, quebrado, ó. Tô sabendo, vai. Tá no estacionamento do Detran, vai. Não, no estacionamento do lado do... Dos taxistas lá, pô. Mentiroso da pecha, pô. Então, moça, chega aqui rapidão. Não quero conversar com esse cara aí, não, pô. Como é que é seu nome mesmo? Diga aí. De novo! Você não falou ainda? É Rosalinda, é Rosalinda. Rosalinda, realmente, viu? Tudo que você é, viu? Eu posso chamar só de linda, porque eu não gosto de chamar, tipo, por exemplo, aquele cara, o nome dele ali, ó, é Hudson. Eu chamo ele de Rudy, tá ligado? Aquele cara ali, ó, o nome dele ali é Cross Bombão. Eu chamei só de Cross. Mano, tu é gay. Seu nome é Rosalinda, eu posso chamar só de linda? Ah, te amo, né? Ah, tá. Não, minha linda. Você é mãe daquele meninozinho, aquele diabinho, né? Tô, eu tô. Ah, riego. Parece um cão chocando mangue. Esse é o TESQUETEU, aquele menino. É meu filho. Tá certo, eu não vou julgar, né? Mas assim, é... Que discursão do caralho, ele atrapa aí. Eita, como falar mais baixo aí, tem? Cê tá do lado do outro, pô! Eu tô lá na esquerda, eu tô ouvindo! Ei, moça, moça, a senhora toma cuidado com aquele rapaz ali, que ele é um baita de um pauleiro, rai safado. Que filha da... Que? Me respeita, bandido. Vai lá, vai discutir lá, vai. Eu tô dizendo que tu é um belo homem, mascarada. Ah, moça. Ah, tá. Chega aqui, moça. Chega aqui, Rosalina. Chega aqui, Rosalina. Chega aqui, minha linda. Chega aqui, minha linda. Então, então... Vai ser roubada, vai ser roubada, ele é piqueiro. Ah, ela tá no celular, pô. Ela tá conversando com o corno, vai. Alguns momentos depois. Gudão! E aí, babá? Ô, Gudão, eu queria te falar um bagulho, mas ela é disciplina. Não é verdade que o Felipe tava dando em cima da minha mina? Ué, mentira. Ué, qual foi? Ih, garoto. Não, cara. É que eu não entendi o contexto ou talvez uma questão. É que meu filho me falou que você tava com um bagulho de rosa na mão. Não. Não, não, pô. É aquela rosa? Não, pô. Eu? Ah, é errado. Mentira. Eu nunca nem vi. Não, é que eu não entendi muita coisa, sabe? Às vezes foi uma palavra errada. É que ele disse também que você queria passar uma tal de cantada. Ih, pô. Não, oi, longe de mim, parceiro. É tua... Quem é tua mulher? Aquela moça ali, a Rosalinda, é? É, ela é... É, mano. É ela, mano. Não, eu só tava perguntando o nome dela mesmo, pô. Teu filho deve ter julgado errado. Mentira. Ah, ele aí que é o teu marido, moça? É. Vai explicar que aquele filho é tão feio, parece um sonhinho, aquele demônio. Mas, tipo, assim, é... Eu quero falar uma coisa. Às vezes eu viajo pro nosso, eu tô meio pro sul. Rosalinda, era verdade que o Felipe tava dando cima de tu? Conversa. Rapaz, eu fiz isso. Eu nem percebi, sabe? Aí, viu? Não, tu fez, mano? Não. Se tu fez, vai... Não, se nem ela tá falando o que eu fiz, eu vou fazer isso, pô. Tu acha que eu... Não, então, tipo, não, então. Ah, pô, de boa, grande. Porque eu só tenho mais pra você, né, mano? Que saco, mano? Sai daqui, velho. Peraí, meu irmão. Pisa, pisa, pisa. Não, Moraizinho. Moraiz. Mas rapidão, calma aí, Felipe. Vou resolver. Eita, é agora. Vai, Moraiz. Vai, Moraiz. Vai, Moraiz. Corre. Ei, Felipe. Ei, Felipe. Ei, Felipe. Ei, Felipe. Calma aí, Felipe. É minha faca aí, é minha faca aí, Felipe. Nunca mais. Ô, Felipe, então essa história aí é mentira, né, mano? É mentira, mentira. Poxa, a gente tá em cima da mulher dos outros, tu é doido, pô? Ainda mais que eu não sei quem é casada, a mulher. Não, pô, é que tipo assim... Não, eu te conto deram pra caramba, sabe que meu filho é, tipo assim, amigão do seu filho. Eu achei que você ia mandar alguma coisa dessa, sabe? Não, não. Ô, Juninho, ele totalmente contrau essas coisas também, pô. Mentira. Ô, parceiro. Ô, de vermelho, vem cá, de vermelho. Não, mas assim, eu queria falar uma coisa, mas às vezes eu posso estar ajudando. É que ele também me contou que o tal do Rudão estava ajudando. Então, né, mas ajudando a fazer o quê? Não, desce lá, você deve conversar com o cara, desce lá. Eu vou lá. Pois é, mas tipo, já que tu é brother assim, mano, tu tá suave, sabe? Aí, deixa eu mandar pra tu aqui nessa rima. Não pode me dar um pouco de comida? Nossa, que bosta. É, eu queria falar uma coisa assim, mas às vezes, em média, eu posso ser um pouco vitorioso. Se eu te dar um pouco de comida, você me libera o chiteroso? Aí, eu não desisto. Fala comida aí, meu irmão. Calma aí. Eu vou morrer aqui, ô. Tem que se fuder, acabou. Flip, flip, flip. Mais uma, moleque. Oi, oi. Calma aí, que história. Como assim mais uma? Como assim mais uma? Olha a primeira que eu vejo hoje. Ô, meu irmão. Tá fudido, meu irmão. Que história é essa de mais uma, não mais uma? Vixe. Não, pô, não foi contigo, não. Não, pô, não falei que foi comigo. Só que eu deixo, às vezes, um recado. Acho que essa história já tá um pouco mal contada. Não, não. Não tem nada mal contada aqui, não. Tá maluca? Mais uma, por conta que hoje, bem de manhã cedinho, velho. Tinha uma novinha de 15 anos. Que ele começou a agarrar também. 15, 15? Ah, é sem neurose e sem calcinha. É verdade que o Kroos bateu na tua bundinha? Ai. É, parceiro, vai ter como... Daí, tem como, tem como mesmo? Mulher, 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 mulher. Então, vai ter o quê? Vagabundo. Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Se for mulher, entendo. Ah, é o Kroos aqui. Ô, cabelinho miojo. Valeu a tua mulher, aquela gostosa. Vamos beber, tudo bom. Ô, seu filho de amor. Saga aí, meu filho. Cadê ela? Cadê ela? Entendo no carro. Oi, meu amor. Tudo bom? Tudo bem? Eita, calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô brabo. Eu só perguntei o nome dela, pô. E aí, bebezinha, como é que é seu nome? O nome dela bateu com o meu tamanho de f... Ei, filho de rapaz. Entra aí, entra aqui atrás. Eu vou levar ela no hospital. Ei, cabelo amarelo. Eu vou mandar essa balinha. Eu posso comer tua mulher sem calcinha? Rapaz... Tá fudido, meu parceiro. Ave Maria, meu carro tá igual o c... De bêbado. Eu tenho dono nessa porra aqui. É verdade. Bora, meu irmão. Só a celular isso aí. Só a celular isso aí, vá. Duas horas depois... Ei, cross-pompinha. Tá vendo essa menina da tua frente? Oi, mano. Bonitinha, né, mano? Negra bonita. Ela é mulher de quem? Nesse corno aí, é? Não, não. Vou mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Se fosse mulher dele... Oxe, agora pronto. Oxe, tem porta de arma. Quer que a cara tem o porta de arma e não tem a arma, pô? Eu vou te falar uma palinha. Tem como tu tirar aqui ou então botar dentro da minha bundinha? Com certeza, peraí. Tô lascado. Ei, novinha, na moral mesmo, novinha. Só o teu nome. Só o nome. Qual o nome dela? Como é que é o nome dela? Tu nem no hospital levar ela, pô? Tu tá fazendo o que rolando na cidade. Eu tenho que colocar gasolina no seu c... Bado, tu acha que esse carro rolando... E não tem posto no caminho, não, é? Tem não. Não, filho de rapariga. Melhor aqui. Aqui é uma barata gasolina. Vai ficar mais barata também agora, ela. Vou perguntar pra ela aqui bem embaixo. É, pode crer. Vocês podiam chamar uma mecânica aí nessa filha de rapariga. Podia, mas não vou. Que filho de tanta violência, rapaz. Aí, novinha, eu vou falar pra tu. Se não falar meu nome, tu vai vir pegar no meu peru? Pai, eu vou querer pra esse bicho, velho. Aí, parceiro. Tu tá vendo essa flor na minha mão? Tô. Essa aqui é mais conhecida como rosa. Esse de amarelo aqui é o famoso filho da gostosa, é? Eu vou te passar a lá fora. Qual foi desse carro ligando sozinho, meu irmão? Vai tomar no... É o Bobo B, ia ser desgraça, meu irmão? Foi. Aí. Ah, vai tomar no... Aí, agora eu perdi. Vou pegar o dinheiro ali, peraí. Vou sair com a mulher dele, vou levar a mulher dele. Essa vai ser a minha melhor ficarice. Vou levar a mulher dele pro motel, vou levar a mulher dele pro motel, a mulher dele. Que filha da p***. Tá me pertinho, vai dar tempo. Vai aguentar, vai aguentar. Aguentar não. Aguentar, aguentar. Será? Aguentar. Aguentar, ela vai ter que aguentar. Ela vai ter que aguentar. Uma bala pro lado. Oxi! Vou deixar o carro dele no motel pra ele achar que a gente come a mulher dele, pelo menos. Cara de pau. Vou acabar a gasolina, peraí. Vou acabar feito pra trás, pra acabar a gasolina. Taca na parede, p***. Eita, acabou. P***, vambora, vambora, vambora. Atrás da mulher dele, atrás da mulher dele. Ei, parceiro, ei, parceiro. Oi, ei, fala aí. Se tu fosse um pombo, p***. Tu beijaria na cabeça da pomba? Como é que é? Negativo, negativo. Ué, p***, mas tu beijaria na cabeça de quem? Eu já sendo um ser humano, mas já não beijo ninguém, mas imagina um pombo. Não, p***, mas eu tô chorando. Não, p***, mas eu tô chorando. Não, p***, mas eu tô chorando. Não queria, não? Queria, não. Alô. Ei, ei, ei. Ei, parceiro, ei, ei, ei. Para, para. Seu feed, rapaz. Eita, corre, louco, eu tô corno. Corre, que é o corno. Corre, negada. Deixa eu descer. Corre, corre, c***. Corre, que é o corno, p***. Vou comer seu, p***, seu filho da p***. Vou comer sim. Doze segundos depois. Ai, mentira. Seu f***. Puta, que pariu. Cross, ei, cross. Seu boi, não vem aqui, fique de rapaz. Ele não pode nem saber que eu tô desanimado, p***. É verdade. Espera aí, vai arrastar esse teu filho no chão, filho de rapaz. O que é isso? Ei, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Oh, oh, oh. A gente não fez nada com ela, a gente só ia dar uma voltinha. Aham. E o meu carro, cadê? Não, então, teu carro tá ali, eu posso levar lá. O meu carro tava novinho, tá vendo o estado do meu carro? Não, 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 vai continuar novinho, p***. Mas calma aí, olha. Eita, bicho. Espanha, espanha, espanha. Vé, fila da p***. Sai fora, sai fora. E você vai pra lá? Não, calma aí, eu tô andando aqui pra sair porque aqui tá muito escuro aqui, eu tô chegando direito. Ai, eu vou de peça, eu vou de peça. Toma, mano. Ih, agora tá nós dois igual, ó. Agora nós dois se arrumamos aí, agora, aí, ó. Vem quem, mano? Vamos conversar aqui agora, que nem homem. Não, meu irmão, tá fora. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Dá mais um murro dele lá pra ele parar de correr, um murro nele, pra ele parar de correr. Vai, dá só um murro nele pra ele parar de correr. Pra ele ficar esperto. Você quer brigar de faca comigo mesmo? Ó a faca. Vou ligar pra tu não, hein. A gente levou tua mulher com lá, pô. A gente levou tua mulher bem ali assim, mas não foi nada demais não, pô. Pra quê? Transar mesmo? Não, foi pra conversar, pô. Foi pra conversar, mano. É mentira. Tu nem me avisa, não? Não, apesar de te avisar pra quê? Tu é corno mesmo? Tu é corno, né? A ideia é que tu sabe que tu é corno. Tu é corno? Rapaz, eu sei que eu sou corno. Ah, então foi mal de me ter avisado. Eu sou corno, não é teu. Eu sou corno, mas não creio. Tu é corno, mas não acredita. Pô, não viu, parceiro? Mas é isso mesmo, pô. 20 minutos depois. Olha aí, quem tá queimando ali, eu amo do teu amigo. Tem como dar ajuda aqui não pra mim e pro mundo. Ok, eu quero comprar gasolina, tá vendendo? Que? Que é? Faça aí, faça aí. É a rádio da Fórmula 1. É a rádio da Fórmula 1. Não tem como eu ir não, rapidão não. Não tem como eu ir rapidão. Ei, meu irmão, eu quero ir para os pitados. Tô bem quieto. O cara tá bem quieto. Bora no teu carro aí, Fórmula 1. Tá trancado, tá trancado. Vai, 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 vai. Graças a Deus, velho. É a rádio da Fórmula 1. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma